Vamos começar com esse realinhamento pela limpeza e higienização, tá? Absolute Free, shampoo da Absolute, vamos começar a fazer a limpeza desse cabelo e a aplicação do produto. Já higienizamos o cabelo e agora vamos fazer a aplicação do passo do leite, bálsamo, da Absolute Free, para ter o arregamento desse pinho, dessa fibra, a redução de volume. A aplicação, você faz bem uma distância da raiz. Desligue bem o produto, para que a fibra absorva, que faça o que a gente quer, né? Que é o realinhamento da fibra. Vou deixar o tempo de pausa e depois eu mostro os cabelos. Desligue bem o produto, para que a fibra absorva, que faça o que a gente quer, né? Que é o realinhamento da fibra. 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 Tchau.